Alô galera do Youtube, é mais um sucesso do trio Paranadura com Silvano E o título da música assim, Marcos de Papel, capricha que a moda é boa Teu grande amor somos dois barcos tristes E navegamos sempre em outras fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto No mar da vida somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino E sou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudades Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Que estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem impedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro o coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora E me perdido pelo mar da vida E enfrentando uma outra cruel Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel E o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o ponto E o nosso barco é de papel